Oi, eu sou Daisy Costa, designer de moda e atuo como modelista e costura sob medida há mais de 15 anos no segmento de moda feminina casual e há mais de 7 anos eu me dedico a ensinar a arte de fazer roupas pela internet. Tenho um ateliê onde já atendi centenas de clientes sob medida, mas que atualmente funciona como um estúdio de gravação das aulas que são transmitidas gratuitamente pelo meu canal do YouTube e para as gravações dos meus treinamentos fechados. A roupa que vestimos sempre conta algo sobre quem somos e o que queremos transmitir sobre nossa personalidade. E através de diferentes técnicas é totalmente possível desenvolver o molde de qualquer modelo sem ter que ficar copiando por cima de outra roupa. Assim, podemos criar peças lindas e atemporais, podendo ser adaptadas ao seu gosto e estilo. O processo é manual, intuitivo e nos permite desenvolver um modelo baseado em uma referência como uma fotografia, por exemplo, ou algo que tenhamos em nossa mente. Nesse curso eu vou te ensinar a desenvolver a modelagem de 3 peças coringas e super modernas e técnicas de costura para você poder confeccioná-las. Ao final desse curso terá em mãos a modelagem de lindas peças que poderá recriar quantas vezes quiser, adicionando ou retirando detalhes, trocando de tecidos e aviamentos e logo terá em mãos uma peça totalmente nova e diferente através do mesmo molde. Te explicarei como é a técnica do desenvolvimento de qualquer modelo através de um molde base feito totalmente sob medida. Vou te falar sobre as noções fundamentais que fazem toda a diferença para criar modelagens profissionais. Logo estudaremos cada modelo com suas características e desenvolveremos o seu esboço. Na continuação, aprenderemos como tirar as medidas do corpo para o desenvolvimento de um molde base de blusa sob medida que nos permitirá criar qualquer modelo que desejar. Finalmente, iremos desenvolver os moldes de cada modelo com técnicas simples. Você vai aprender como modelar e confeccionar uma regata e vazia em tecido plano com nesga e entulhe, com acabamentos e caimento perfeitos. Na sequência, te ensinarei uma bata com pala e nervuras, uma peça que reúne várias técnicas de modelagem e costura e que, com certeza, enriquecerá o seu conhecimento. Nesse modelo, iremos desenvolver acabamentos embutidos, técnicas de modelagem para manga enviesada com punho-sino e técnicas de transferência e manipulação de pences para efeitos de franzidos e folgas. Por último, eu vou te ensinar um modelo de blusa com referência no blazer, uma peça que transita entre looks do dia-a-dia, trabalho e noite. Nesse modelo, você vai aprender a modelar gola de blazer com lapela, manipulação de pence para efeito de pregas e mangas volumosas com pala. Você também vai entender a importância de trabalhar o fio do tecido para obter efeitos específicos de caimento. Ao terminar esse curso, terá em mãos um conhecimento precioso que poderá te retornar em frutos financeiros ou pessoais, dependendo do seu objetivo, e você será capaz de desenvolver essas três lindas blusas de forma precisa e profissional para o seu guarda-roupa, para presentear alguém ou para oferecer para as suas clientes. Para acompanhar esse curso, é necessário ter noções básicas de costura. Não precisa ser profissional. Noções básicas é o suficiente e você vai precisar de... Anota aí. Faça e venda peças incríveis com técnicas simples e profissionais na oficina de blusas da Escola Daisy Costa Academy. Te espero! E aí